A reforma do camelódromo do Alecrim foi tema de debate hoje na Câmara Municipal de Natal. A preocupação é dialogar com os comerciantes sobre a melhor forma de viabilizar a reestruturação do centro comercial. A ideia de remoção dos permissionários para outro local, enquanto a Prefeitura realiza a reforma no camelódromo do Alecrim, vem desagradando quem trabalha no local. Fica complicado, né? Porque a gente realmente depende disso aqui, né? A gente não tem renda fixa, né? A gente espera que haja uma forma que não possa desempregar das condições para a gente que trabalha aqui. De acordo com o secretário adjunto da Sensu, o projeto em pauta vem com modificações em relação a um outro apresentado pelo município há nove anos. O projeto atual do camelódromo visa a adequação principalmente da legislação do corpo de bombeiro de combate a incêndio, saída de emergência e espaçamento de corredores e tamanho de boxe, certo? Para tanto ficar adequado para a população como também para os comerciantes. A proposta consiste em realocar os permissionários do atual local aqui para esse trecho da Avenida Presidente Bandeira, até que a obra seja concluída. A nossa ideia é estender o camelódromo, uma parte do camelódromo, para a frente do Banco do Brasil e Quinta Cartória, para possibilitar que a reforma aconteça. De que maneira? Ela vai ser... só tem como ser feita de forma parcial, certo? Não tem como reformar o camelódromo de uma vez só. Então esse espaço que ficaria mais à frente e a poucos metros de onde existe o camelódromo hoje, permitindo que os clientes continuem circulando próximo, que os permissionários e os camelôs e ambulantes das calçadas continuem conseguindo atender seus clientes. É a proposta dos lojistas e comerciantes da área para expandir o camelódromo e assim irá adotar de mais lojas, certo? Expandindo para cerca de mais de 400 boxes, o que a gente vai ouvir e levar para a nossa equipe técnica, ver a questão de viabilidade técnica, daí então fazer a planilha orçamentária para ver os custos, ver a disponibilidade orçamentária, de orçamento para o exercício 2024. 204. 204.